E aí galera, beleza? O Pablo trazendo mais um vídeo, cara, eu tô muito feliz, porque hoje estamos com GTA Online, velho, sim, primeira vez GTA Online no canal E é de graça, cara, pra você que tem o Xbox 360, você tá podendo jogar online, acho que do dia 18, que no caso é hoje, até dia 21, se eu não me engano, né? É, apareceu lá na lista, lá, no início do Xbox, lá, multiplayer grátis, apareceu lá vários jogos, Minecraft, apareceu o GTA e alguns outros lá E aí eu já entrei pra testar, e tá funcionando, cara, tem muito tempo que eu não jogo um GTA Online, eu tô morrendo de saudade, né? Esse aqui é o meu personagem, ele tá nível 198, eu ainda sou pobre, eu tenho só 3 milhões ali, ainda por cima eu fiz glitch, um glitch lá de ficar duplicando o T20 E hoje eu quero mostrar pra vocês como é que eu era no GTA Online, o que que eu tenho aqui, né? Deixa eu ver, o que que eu tenho aqui? Tenho uns trajes aqui, a maioria agora é traje referente ao Michael Jackson, porque na época que eu parei de jogar GTA Online e eu já tava fã do Michael de novo E aí eu fiz aqui alguns trajes, né? Por exemplo, esse aqui do Bloor of the Dance Floor, do Michael, o Smooth Criminal, né? Do Moonwalker E mano, vários trajes da hora que eu tenho aqui, né? Tem até esse traje aqui que eu tentei imitar o Leon do Resident Evil 4 Inclusive o nome do meu personagem eu coloquei de Leon um tempo atrás Mas bora lá então, eu vou mostrar pra vocês aí o meu AP e a minha garagem E depois eu vou fazer alguma missãozinha assim pra vocês que os caras mandam, né? Pouco tempo atrás aqui, e o Simon precisa desse carro aqui, por isso que deu polícia, tá? Um tempo atrás e antes de eu começar a gravar, os caras chegou ali pra postar um racha ali na minha frente E eu tive que colocar no pacífico Caraca, mano! Vira, vira, vira Tive que colocar no modo passivo Pra eles não me matarem, né? Mas eu não vou lá entregar esse carro pro Simon não, porque eu não preciso de dinheiro Eu tenho aí o objetivo diário pra fazer Mas isso aí eu não vou fazer ainda não, porque Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês aqui Quero fazer bastante coisa E vou aproveitar o máximo que eu conseguir Desses dias aí que eu vou estar podendo jogar online de graça Aqui no 360 Beleza? E aí eu vou estar trazendo vários e vários vídeos de GTA Online Se você quiser jogar comigo, o meu perfil é TestLeak Tá? Vai estar aparecendo aí na tela É só você procurar lá, eu aceito a galera aí E eu tô com muita saudade de jogar GTA Online, cara Eu tinha aí meus manos aí, o mano Vandão Eu tinha aí o... O Arthur, um bocado de gente aí, né? Tá faltando carro aqui, galera Eu lembro que eu tava começando a vender os meus carros Aqui era a garagem só dos carros Supers Aí eu comecei a enfiar aqui esse Mini Cooper aqui Que eu não sei nem pra que que tá aqui Eu acho que foi sem querer que eu coloquei aqui Mas eu tava vendendo alguns carros aqui Eu tinha todos os carros Supers aqui E ainda tem a outra garagem Que é de carro... De outros carros, né? E eu vou mostrar pra vocês essa garagem também Mas antes vamos ver meu apartamento ali em cima, cara Muito foda, mano Nossa Tá aí, meu apartamento Que já tem décadas que eu não entro Acho que a última vez que eu joguei GTA Online Foi em fevereiro desse ano Faz tempo, hein? Muito tempo mesmo que eu não jogo GTA Online A minha live acabou em fevereiro, eu acho, né? E aí eu não comprei mais Mas eu vou comprar mais live Pra poder estar trazendo o GTA Online pra vocês aqui Eu sei que não tem graça mais o GTA Online Da antiga geração como o da nova, né? Porque a nova geração tem aí Várias e várias coisas pra poder comprar, né? E... O da antiga geração não tem quase nada, né? Só os humildes jogam ainda, né? No caso eu sou humilde, então eu jogo, né? Vamos trocar ele aqui de roupa aqui Bom, eu troquei aqui Coloquei a roupa tema Que eu escolhi pro meu personagem lá em 2014 Muito foda E... E o cabelo do meu personagem Não era esse cabelo aí que tá, não, tá, pessoal? Quem trocou ele todinho foi a minha... A minha namorada Ela falou assim Não, tá muito... Muito criança esse personagem Vamos trocar Aí ela colocou um cabelo mais adulto nele Um cabelo mais rico, né? Mais penteadinho Porém ele era emo E tinha um cabelo louro também Em referência ao Linho Do Resident Evil 4 Também eu gostava muito É o cabelo principal dele E agora eu vou só mostrar pra vocês A minha garagem aqui, pessoal Pra gente tá fazendo alguma coisa E aí depois eu trago outros vídeos Eu vou trazer vários vídeos de GTA Online Só hoje Só pra não perder Beleza? Então vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Porque hoje tem muito vídeo de GTA Online Aqui no canal Vai ter... Nossa Pelo menos uns 5 vídeos hoje vai sair Eu vou fazer várias coisas do GTA Online Eu vou sair matando a galera na sessão E vamos ver o que que sai aí, cara Bom, aqui também já comecei a vender alguns carros Sério, velho Eu tinha todas as duas garagens Cheias de carros Aqui não eram esses carros, não Aqui era só o... O Dinka ali Ou o Kuruma O Infernos E essa moto aqui que eu gosto dela Porque ela dá pra ficar em primeira pessoa Legal que eu já mostrei um vídeo Se você nunca viu Esse vídeo Tá aí o vídeo no canal, beleza? Dá pra vocês verem aqui, ó É uma moto muito bacana Que dá pra ficar em primeira pessoa Legal nela E por isso que eu comprei ela Mas aqui tem também o meu querido E amado Dorjão aqui Meu GTO, cara Muito foda esse carro E meu outro AP Que é diferente do primeiro Que eu não gosto de comprar apartamento igual, né? Inclusive no GTA da nova geração Dá pra comprar muito mais apartamentos agora, né? Eles aumentaram Acho que dá pra comprar 5 ou 6 apartamentos Sei lá Pelo que eu vi aí, né? Achei muito foda, mano Muito foda mesmo Um dia eu chego aí com nova geração Pra vocês aqui no canal Beleza, pessoal? Até ano que vem Nova geração Chega aqui no canal Vamos lá Esse apartamento aqui é diferente A galera já conhece Inclusive nova geração Dá pra modificar o seu AP, né, cara? Achei muito foda também Isso que a Rockstar colocou Apartamento muito foda Tem O legal é que tem umas vistas, né? Muito da hora A Rockstar caprichou Pelo menos aqui na antiga geração Deixou uma coisa bem legal pra galera aí Isso aqui não abre, né? Não, isso aqui não abre não É só aqui Aqui tem o quarto e o banheiro junto, né? Aqui tem o lugar de trocar de roupa Aqui o banheiro, né? Bacana E ali tem a salinha de golpes Lá do outro lado Naquela porta ali na frente ali, né? Muito chique Eu já terminei todos os golpes Já faz tempo Mas foi difícil, viu? Terminar um golpe, viu? Foi muito difícil Nossa O do Pacific Standard Foi difícil pra bicho, velho Nossa Muito difícil A galera abacalhava demais Na verdade, não O que mais demorou pra mim fazer Foi o fuga da prisão, velho Que eu lembro que os caras No último lá Vacilava E não matava ninguém Agora vamos aceitar aqui O convite de alguém aqui Vamos fazer isso aqui E vamos ver O que a gente consegue fazer aqui, galera Eu tô muito ansioso pra fazer aí Alguma missão E o mais clássico aqui É o RPG vs Sergeant Deixa eu tirar a rádio aqui E quando carregar aqui Eu volto com vocês Beleza, galera? Ah, eu tô preparando a sessão Entrou uma cambada aqui Tô ouvindo o barulho da porta que abri Da garagem Mano, primeiro vídeo de GTA Online No meu canal Tem essas O meu não é esse, cara Pode ser o Rock aí Tá bom Então vamos lá Primeira coisa de GTA Online Pra se fazer aqui É um mata-mata em equipe Os caras tem manis de colocar Negócio de dinheiro ali embaixo Pra chamar atenção, né? Esses mata-mata aqui São difíceis pra bicho É mata-mata parkour Vamos lá Eu era bom nisso aí, velho Eu gostava disso aí Eu era Eu era esperto, bicho Aqui é devagarzinho Nossa! Eu era bom Ainda bem que eu disse que eu era bom É, eu vou dar uma porrada aqui Pelo menos pra não sair Pra sair em vantagem Deixa eu bater nesses caras aqui Não é isso mesmo Só um, mano Cara, quem gostou aí Da chegada do GTA Online Aqui no canal Vai deixando o like aí E deixa seu comentário Se vocês acham que GTA Online Deve voltar Mais vezes aqui nos vídeos Toma isso, miserável Mano, o cara é bom, cara O cara é... Nossa! O cara é foda Vamos lá, mano Tô feliz demais Com o GTA Online de volta Tô muito feliz Ainda mais de graça, velho Eu tô feliz Tô muito feliz Nossa! E hoje vai dar pra trazer Só isso aqui Quer dizer Nesse vídeo aqui vai dar pra trazer Só isso aqui Beleza? Aceitando missões E quando acabar esse mata-mata aqui Pessoal Eu volto com vocês aí Pra gente poder Pra gente poder ver Quem ganhou Quem perdeu Beleza? Mas deixa eu dar Só mais uma porrada Nesse cara aqui Peraí 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 Toma isso, miserável Aê, mano Aqui nós é foda, tio Ó, ó Eu sou jogador alfa Ó, o cara já chegou Lá em cima Eu saio aqui do serviço No próximo vídeo Eu trago mais coisa Né? E o legal é que a sessão Tá funcionando direitinho Cara Tem vezes que a sessão Fica lerda Fica muito lerda, né? Fica bugada E... Sei lá, mano É chato Ainda mais quando a internet Aqui em casa buga também, né? Mas esse foi o vídeo, galera Se gostou já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Olha, 10 minutos de vídeo, velho 10 minutos Aí já apareci com curumão aqui Tem golpe aí pra me fazer Beleza? E... Eu vou tá trazendo vários vídeos De GTA Online hoje Vou fazer muita coisa Eu vou fazer aí, é... O RPG vs Insurgent Hoje ainda RPG vs Insurgent É, o nome do... Do bagulho é esse aí Só que o da calçada dá fama Tem outros também E, mano Eu tô muito, muito feliz mesmo Já falei isso no vídeo muitas vezes Mas é porque eu tô feliz Eu tô... Tô nem acreditando que a... A... O pessoal que soltou aí Essa live de graça pra nós aí Durante até dia 21 Pelo que eu vi lá Eu vou tá até mostrando pra vocês aqui Pra vocês não verem que eu tô mentindo, tá bom? Mas o vídeo é esse Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri